Olá, tudo bem? Aqui é a professora Silene. Estamos com mais uma aula do Educar em Casa. A aula de hoje é da disciplina de Ciências para o quarto ano. Vamos então conhecer o nosso roteiro. Então vamos falar sobre a luz e os materiais, a passagem da luz pelos materiais, a combustão dos materiais, vamos ver a combustão como fonte de luz e calor, o efeito estufa, a água em nosso planeta. Vamos falar o ciclo da água, os estados físicos da água, a água potável e a poluição da água. A luz e os materiais. A principal fonte de luz do nosso planeta é o sol. As velas, as lâmpadas e as lanternas, elas também, elas podem gerar também luz. Já os corpos que não geram luz, eles podem refletir a luz que recebem dos corpos luminosos. A exemplo, nós temos a Lua, a Terra e outros planetas do sistema solar, eles também refletem a luz do sol. Outros exemplos também é a água, o nosso próprio corpo, as árvores, os prédios, veículos, outros objetos também, eles também refletem a luz do sol. A passagem de luz pelos materiais. Vamos ver então como isso acontece. Nós temos três tipos de materiais. Nós temos os materiais transparentes, os materiais translúcidos e os materiais opacos. Os materiais transparentes, eles permitem a passagem da luz quase que totalmente. Então, essa luz, ela passa desses materiais quase que 100%. Um exemplo é o vidro liso, a água limpa e tem outros também. Já os materiais translúcidos, passa parte da luz, não totalmente, como a gente vê aqui na figura, naquela segunda figura ali. Então, um exemplo desses materiais é o vidro fosco e a água turva. Já os materiais opacos, eles não permitem a passagem da luz. Então, a gente tem como exemplo o ferro, a madeira e outros também, como nós temos ali na nossa imagem. Então, aqui nós temos a sombra. Quando o material opaco, ele é colocado no caminho da luz, forma-se uma região escura, que nós chamamos de sombra. Os materiais transparentes quase não produzem sombras. Por quê? Porque eles deixam passar quase toda a luz. Já os materiais translúcidos, eles produzem uma sombra suave, porque eles apenas passam parte da luz por eles. Já os materiais opacos, eles produzem sombras fortes, porque a luz não passa, né? Eles impedem que a luz passe por eles. Então, agora vamos fazer uma atividade de fixação. Nessa primeira questão, como são chamados os materiais que permitem a passagem da luz? Pense e escreva. Alguns materiais que são transparentes. Essa resposta, ela vai ser pessoal. Diante do que nós vimos e do que vocês entendem, vocês podem acrescentar o que vocês entenderam. Na terceira, o que são materiais translúcidos? Quarta, pense e escreva alguns materiais que são translúcidos. Essa quarta também é uma resposta pessoal. E o quinto, o que são materiais opacos? Então, diante do que nós já vimos aqui, vocês respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos conferir, então, as nossas respostas. Então, aqui na primeira, como são chamados os materiais que permitem a passagem da luz? São os materiais transparentes. Aqui é pessoal, vocês respondam aí, responderam aí, né? O que são materiais translúcidos? São materiais que permitem a passagem apenas de parte da luz. Aqui, essa quarta também é pessoal. E a quinta, o que são materiais opacos? São aqueles que não permitem a passagem da luz. Se vocês responderam assim, então vocês acertaram. Vamos em frente. Aqui na sexta questão, pense e escreva exemplos de materiais opacos. Vocês podem citar o que nós falamos aqui e acrescentar outros. O sétimo, coloque verdadeiro ou falso. Então, aqui na letra A, os materiais transparentes quase não produzem sombra, pois deixam passar a luz. Letra B, os materiais opacos não produzem sombras muito fortes, pois não deixam passar a luz. E a letra C, os materiais translúcidos produzem sombras suaves, pois deixam passar a maior parte de luz. E aí vocês respondam e nós voltamos já já para conferir. Vamos então conferir aqui as nossas respostas. Resposta do sexto é a resposta pessoal, que vocês fizeram aí de acordo com o que vocês entenderam. Aqui, a letra A é verdadeira. Os materiais transparentes quase não produzem sombra, porque eles deixam passar parte da luz, quase toda a luz. Letra B é falso. Os materiais opacos, eles, aqui diz que não produzem sombra muito forte, pois não deixam passar a luz. Ao contrário, eles produzem a sombra mais forte, porque ele não permite passar a luz. E a letra C é verdadeira. Os materiais translúcidos, eles produzem sombra suave, pois deixam passar a maior parte da luz. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos seguir em frente. Vamos falar sobre a combustão dos materiais. Então, a combustão é o que? É a queima de materiais. O oxigênio é o gás que possibilita e mantém a combustão. Durante a queima, o oxigênio é consumido. Se não houver renovação do ar, o oxigênio acaba e o material para de queimar. Vocês entenderam então o que acontece quando há essa queima de material? Para que esse material continue queimando, para dar continuidade a esse fogo, é preciso que esse ar, esse oxigênio seja renovado. E se não houver essa renovação, ou seja, se você intervir com algum produto que venha impedir que o oxigênio seja de continuidade, então essa chama vai parar e esse fogo vai cessar. Certo? E durante a combustão, forma-se então o gás carbônico. Só para a gente aqui fixar bem essa questão. Quando há um incêndio, quando os bombeiros, eles vão para impedir que o incêndio se alastre, então eles tomam algumas medidas de acordo com o tipo de material que está sendo ali queimado. Se for material sólido, eles usam água para combater o fogo, mas se de repente o fogo não é, não foi causado ou não está sendo queimado um material sólido, se for através de gases ou até energia elétrica, então aí eles vão tomar outras medidas. Então eles usam extintores com gás que vai intervir, que vai impedir que aquela chama-se se alastre mais ainda. Então eles vão cessar esse fogo através também de outras medidas. A água, no caso, é porque a água, ela vai diminuir a temperatura daquele combustível. Certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos de combustível. Nós temos o combustível líquido, a gasolina, o óleo diesel, o álcool, o querosene e outros. E nós temos os gasosos, o gás de cozinha, o hidrogênio e existem outros também. E o sólido, nós temos a lenha, o carvão, resíduos sólidos como papel, borracha, plástico e muitos outros. A combustão como fonte de luz e calor. A combustão, ela produz luz e também o calor. A luz, ela ilumina, ela serve para iluminar. E o calor, ele aquece, ele cozinha alimentos, ele movimenta veículos, ele funde metais para a fabricação de objetos, e além de outros usos. É muito utilizado a luz e o calor. Para ocorrer a combustão, é necessário ter o combustível, o comburente e o calor inicial. Então são três elementos que são necessários. Vamos então conhecer cada um deles? Então aqui nós temos os três elementos, que é o combustível, o comburente e o calor inicial. O combustível é a substância que queima e libera energia. Nas nossas imagens ali, nós temos exemplos. Por exemplo, nós temos ali a lenha, nós temos o carvão. O comburente é a substância que alimenta a combustão como o oxigênio do ar. Então para que essa queima, ela continue, é preciso que ela seja alimentada. Então o alimento para ela é o comburente. O calor inicial é o calor que inicia a combustão. Esse calor pode ser um raio, pode ser a chama do fósforo, é aquele calor que vai iniciar ali a combustão. Então agora vamos fazer mais uma atividade para fixarmos essa parte aí do assunto. Então na nossa primeira questão, ela pede, o que é combustão? Segundo, que gás é fundamental para que haja a combustão? Terceiro, quanto mais abandamos o fogo, mais forte ele fica. Isso acontece por quê? Aumenta a quantidade de ar, aumenta a quantidade de ar com oxigênio, não há renovação de ar. Então vocês respondam aí, assinale a que for correta nessa questão. E nós voltamos já já para conferirmos aqui. Vamos conferir então as nossas respostas. Então aqui na questão 1, a resposta é o processo de queima de um material. Na segunda questão, que gás é fundamental para que haja a combustão? É o oxigênio, como nós vimos, é ele que alimenta a combustão. E aqui na terceira questão, é aqui a primeira. Quanto mais abandamos o fogo, mais forte ele fica. Isso acontece por quê? Porque aumentamos a quantidade de ar com oxigênio. Aqui na quarta questão, como podemos interromper a queima de materiais? Aqui na 5, indique um uso prático do gás carbônico para combater o fogo. Então vocês respondam aí, voltamos já já para conferir. Vamos conferir então nossas respostas. Na 4 aqui, como podemos interromper a queima de materiais ao substituir o oxigênio por outro gás? Eu até citei o exemplo também da água, em alguns casos, como os bombeiros, vocês lembram na explicação? Que eles usam e aí diminui a temperatura da combustão e aí cessa o fogo. E a 5, o uso prático de gás carbônico para combater o fogo. O gás carbônico que é utilizado em algum tipo de extintor de incêndio, como também falei. Nos extintores, eles usam em determinados casos para combater o fogo. Vamos falar então do efeito estufa. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar muito do efeito estufa. Nos últimos anos tem se falado muito, tem sido notícia de, tanto em revistas, jornais, televisão. E se fala muito do efeito estufa de uma forma negativa. Então vamos entender o que é o efeito estufa. É causado pela concentração de gás na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, que é o anidrino carbônico, ou gás carbônico, é um composto químico. Ele é constituído por dois átomos de oxigênio e um de carbono. E a representação dele, a representação química é aquela ali, CO2. Esse gás é exalado dos seres humanos, dos animais, e é metabolizado pelas plantas. O dióxido de carbono, ele funciona como uma capa protetora. Então, ele, na verdade, ele protege a atmosfera. Então, ele é como se ele fosse uma capa. Ele, na verdade, ele é uma capa protetora que impede que a irradiação solar chegue à atmosfera, causando um desequilíbrio. Então, se não houvesse o efeito estufa, não teria condições de vida aqui na Terra, porque a temperatura seria muito baixa. Então, por que se fala que o efeito estufa, que o problema do aquecimento global é o efeito estufa? O que acontece é o seguinte, devido à mudança, a nossa forma de vida hoje, a vida moderna, Então, se utiliza muito a queima de combustíveis. E essa queima de combustíveis em excesso libera gás carbônico na atmosfera. Além do gás carbônico, ela libera também outros gases que são tóxicos. E quem metaboliza esse gás, quem controla é a natureza, o que? Já as plantas. Então, só que como é liberado uma quantidade muito grande, então as plantas não dão conta de controlar, de neutralizar esses gases. Um outro fator também que contribui para prejudicar a nossa atmosfera é a queima das florestas e o desmatamento. Então, com esse excesso de gás na atmosfera, isso causa o que? Aumenta a temperatura da terra e também se concentra muita poluição. Então, um dos fatores, como eu falei, é o desmatamento, é a queima das florestas. Se a floresta, as plantas, é que faz esse controle, é lógico que se tirar boa parte dessas plantas, ela vai diminuir, então, esse processo, vai fazer com que essas plantas não dêem conta de controlar toda essa quantidade de gases na atmosfera. Mas será que existem meios para combater, para neutralizar ou para diminuir? Existe, existe sim. Os governos, eles não cumprem seus acordos, porque eles fazem acordos para que não haja toda essa liberação de gases na atmosfera. Eles têm esses acordos, só que muitas vezes eles não cumprem. Então, isso acaba causando esse transtorno para a população. Mas e nós, enquanto cidadão, enquanto pessoas, nós podemos ajudar? Nós podemos fazer alguma coisa para diminuir ou para ajudar o planeta nesse aspecto? Sim, nós podemos sim. Nós podemos ter atitudes que vão ajudar o planeta. Vamos ver, então, algumas mudanças de atitudes pessoais que podem ajudar o planeta. Tanto eu quanto você pode contribuir. Vamos ver de que forma? Economizar energia. Por quê? Se economizar energia, vai evitar queima de combustível. Usar produtos reciclados ou recicláveis. É uma outra forma. Reciclar o lixo caseiro. Evitar utilizar carros como meio de transporte. Mas e aí, vamos agora não usar mais carro e andar a pé? Não, não necessariamente. Depende de onde você vive. Se você mora numa cidade pequena ou numa cidade de um porte médio, e você pode andar a pé, você pode andar de bicicleta, você pode ir para o trabalho de bicicleta. Tem até cidades que hoje adotaram essa prática de andar de bicicleta. É uma atitude mais, digamos assim, saudável, uma atitude consciente para colaborar com o meio ambiente. Eu sei que tem casos que as pessoas moram longe, elas realmente precisam usar os veículos. Mas se nós moramos numa cidade pequena ou média, nós podemos sim contribuir com o meio ambiente dessa forma, utilizando menos os veículos. E também nós podemos plantar árvores, de preferência, as árvores nativas de cada região. Por que nativa? Porque elas vão crescer, vão desenvolver. Então, essas medidas, aqui são uma dentre outras medidas que podemos ter, podemos ter essas atitudes que vão contribuir com o meio ambiente. Vamos então aqui para mais uma atividade. O que podemos dizer sobre o efeito estufa? Então, aqui vocês respondam de acordo com o que vocês entenderam da nossa explicação, tá bom? E aqui vocês vão citar algumas atitudes pessoais que podemos ter para ajudar o planeta. Vocês podem citar essas que foram citadas aqui, mas vocês podem também citar outros exemplos que vocês tenham aí. Então, vocês respondam e voltamos já já para conferir. Então, vamos conferir nossas respostas? Então, aqui, o efeito estufa é um fenômeno que ocorre pela concentração de gases na atmosfera de nosso planeta, principalmente o dióxido de carbono, que é o CO2. Esses gases, eles funcionam como uma capa que não deixa o calor absorvido da irradiação solar escapar para o espaço. Então, se vocês responderam assim ou se vocês responderam parecido, uma resposta parecida também está correta, tá bom? Então, e aqui é a resposta pessoal, vocês anotem aí que é de acordo com o que vocês entenderam, e como eu falei, vocês podem também citar outros exemplos. E agora vamos falar sobre a água em nosso planeta. Aqui nós temos um planisfério. Como nós já vimos, o planisfério é uma forma de representar a Terra de uma forma plana. Então, aqui o que nós vamos ver, no planisfério são representadas as porções de água salgada, que são parcialmente ou totalmente rodeadas por Terra. Então, toda essa parte aqui, essa parte aqui que está em bege é Terra e o restante aqui é água. A água salgada que rodeia a Terra firme é chamada de continente, que formam aqui, na nossa representação, os oceanos, o Pacífico, o Atlântico e o Índico. Então, lembre-se, são aqui três oceanos que estão representados aqui. Vamos em frente. Nos continentes também há porções de água. Essa água é uma água doce. Essa água doce, ela forma os rios, os lagos, as geleiras, os aquíferos subterrâneos. Mas esses aquíferos subterrâneos, nós temos aqui uma imagem de um, para vocês entenderem. É quando essa água, ela fica embaixo da Terra, são lençóis freáticos, lençóis de água, que vão, a água, ela vai se acumulando embaixo da Terra, formando ali uma quantidade, muitas vezes uma quantidade grande, outras vezes uma quantidade pequena. Mas existem essas águas aí, que é chamado de, então, aquíferos. Vamos falar dos estados físicos da água. Na atmosfera, a água está na forma gasosa, que é o vapor, o vapor de água. E na líquida, as gotas que formam as nuvens, que é a chuva. Nas calotas polares, nas geleiras e nos grandes blocos de gelo que flutuam no mar, a água está na forma sólida. Então, nós percebemos que a água, ela não tem uma única forma. Ela pode se apresentar de forma, na sua forma sólida, líquida e gasosa. Aqui nós temos um exemplo. Quando você, acredito que vocês já tenham visto, quando, assim, de manhã, normalmente de manhã, você vê aquela fuma, uma fumacinha subindo da Terra, ali é a água que está sendo evaporada. Ali nós temos gelo, né, na representação da água sólida, e o mar, que é líquido. Então, existem três representações da água, sólida, líquida e gasosa. Mudanças de estado físico da água. Da forma como ela está, por exemplo, se ela está sólida, ela pode se tornar líquida. Se ela está líquida, pode se tornar sólida. Então, a água, ela vai mudando de acordo com a temperatura. Então, aqui, se eu pego a água líquida e coloco, por exemplo, ali naquela forma, ou em outra vasilha, ela vai, e se eu colocar numa temperatura mais baixa, ou seja, no congelador, ela vai tomar a forma daquela vasilha ou daquela forma. Então, isso chama-se solidificação. A água se torna sólida. Já se eu tiro aquela vasilha do congelador, que ela está num estado, desculpa, não está numa temperatura baixa, e deixo ela numa temperatura mais alta, esse gelo, ele começa a derreter. Essa mudança da água, ela chama-se que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aí, nós temos aqui, se eu coloco a água para ferver, vocês podem perceber quando a água está fervendo, sobe aquela fumaça, vai subindo aquela fumaça. Isso é a água que está sendo evaporada. Se ela continuar ali fervendo, fervendo, aquela água vai secar. Então, esse processo chama-se de vaporização, certo? E se eu tiro essa vasilha que está numa temperatura alta e deixo ela numa temperatura mais baixa, ela vai mudar também. Ela deixa de ser um vapor e ela vira água. Ela fica aquelas gotinhas, como está ali naquela imagem. Quando você olha na tampa da panela, por exemplo, quando ela está fervendo, que você abre e você olha, ela está cheia de gotinhas. Ali foi um processo de transformação da água. A água chama-se condensação, quando ela sai do estado gasoso e ela passa por estado líquido. E a água também tem um ciclo. Então, a água que se transforma em pingos de chuva, a água que se transforma em gelo ou granizo e neve, a água que cai como orvalho e a água que se transforma em geada. Então, a água se transforma de acordo com a temperatura, de acordo com o ambiente onde ela se encontra. Então, nós sabemos que aqui no Brasil, nós temos um clima variado. Por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos um clima quente. Já no sul do país, nós temos um clima mais frio. Quando é no período de inverno, acontece... A gente vê essas imagens aqui, ó. Acontece o que? A geada, neva, tem chuva de granizo. Então, a água vai mudando de acordo com a temperatura, de acordo também com o clima. Aqui nós temos um esquema do ciclo da água, para a gente entender bem essa mudança da água. Prestem atenção, olha só como acontece. A água, ela vai sendo evaporada. Ela é evaporada dos rios, dos lagos, dos mares, das árvores, e ela sobe. Como eu falei naquela imagem, que você vê aquela fumacinha, ali ela está sendo evaporada. Ela some? Não. Ela vai para as nuvens. As nuvens, por sua vez, elas vão ficando carregadas dessa água, vão ficando cheias. E quando ela está bem carregada, o que acontece? Ela joga para a terra essa água em forma de chuva. Essa chuva que cai, ela vai, ela volta novamente para o oceano, para o rio, para o lago. Ela molha o solo, molha a terra. Os animais se alimentam da água, porque eles tomam água doce, água dos rios, dos lagos. E depois, essa água, ela vai novamente fazer esse processo. Ela vai novamente evaporar, vai para as nuvens. E então, a água, ela se movimenta, ela está em movimento. Ela tem esse processo de evaporar, descer, e assim por diante. Certo? Vamos falar então da água potável. A água potável é água limpa, é água fresca, é água que não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor. Essa água é a água própria para nós consumirmos, para ingerirmos. Se a água, ela estiver com algum cheiro, então, tem que ser avaliada. Se ela estiver com uma cor diferente, também tem que ser observada. Porque, normalmente, a água própria para o consumo humano é água limpa, água que não tem cheiro, ela não tem cor e ela não tem gosto. Tá bom? Aqui nós temos um esquema de como tratar essa água, como é o tratamento dela quando ela chega na estação de tratamento. Olha só, ela passa por todo um processo. Aqui nós temos a enumeração de cada setor que ela passa. Então, aqui no número 1, ela é a entrada da água, quando ela vem da represa ou de algum açude. Aí, no 2, ela é bombeada aqui para esse lugar, é o bombeamento da água e a filtragem através de grades. Depois, ela vem para aqui, nesse terceiro, é o tanque de aplicação de sulfato de alumínio e cal. Depois, ela vem aqui para esse outro local. Aqui, ela vai haver o processo de decantação. No 5, ali, é o filtro de areia e cascalho, naquela etapa. Na sexta etapa, é o tanque de aplicação de flúor e de cloro. Aí, depois, ela vai ali para aquele reservatório. Ela já está pronta para o consumo. E daquele reservatório, ela sai dali para o centro de distribuição. E aí, ela chega nas nossas casas. Então, vocês viram como é feito esse processo? Para que a água se torne limpa, ela não chega limpa, mas ela passa por todo esse processo. E aí, ela se torna uma água adequada para ser consumida. Vamos falar da poluição da água. Às vezes, a água apresenta-se poluída, por conter substâncias químicas lançadas pelas fábricas, os detritos, fezes e urina. Tem cheiro desagradável e é imprópria para ser usada. Geralmente, contém micro-organismos causadores de doença. Infelizmente, nós vemos muitos rios sendo poluídos. Principalmente hoje com a modernização, com as atividades humanas, indústrias. Então, tudo isso causa a poluição, a falta de cuidado, a falta de recursos para que essas águas permaneçam saudáveis. Então, a gente fica triste, porque nós gostaríamos de que as águas fossem todas limpas, que fossem próprias para consumo. Quem não gostaria de ter na sua cidade, que os rios da sua cidade fossem, as águas fossem limpas, que vocês pudessem tomar banho, pudessem utilizar daquela água, pudessem pescar. Mas, infelizmente, hoje, essas águas, a maioria delas está sendo poluída. Então, às vezes, faltam mais recursos para preservar essas águas. E nós sabemos que a água é fundamental para a nossa vida. Nós já vimos em outras aulas que, antigamente, as cidades começavam a partir dos rios. Eles entendiam que a água era tão necessária que eles tinham que começar ali a cidade perto de algum rio. Então, nós, enquanto cidadãos, nós também precisamos contribuir de alguma forma para que essas águas, as águas da nossa cidade, de uma forma em geral, elas não sejam tão contaminadas ou que elas diminuam essa contaminação. Então, aqui nós vamos ver alguns cuidados que devemos ter com a água. O governo, o governo, ele deve criar serviços de saneamento básico, tratamento de rede de distribuição de água, tratamento e rede de esgoto, coleta e tratamento do lixo. Os agricultores, eles devem controlar e ter cautela no uso de agrotóxicos e inseticidas que acabam contaminando as águas. Nós falamos que os rios e os córregos que passam pela cidade, na verdade, eles, na maioria das vezes, são contaminados. Mas os rios também da zona rural, eles também correm esse risco. Por quê? Com os produtos que são utilizados na agricultura, os inseticidas, os agrotóxicos, se eles não forem usados corretamente ou numa quantidade correta, pode também contaminar os rios, porque vem a chuva e com isso, esses produtos, eles vão direto para os rios. E a população deve colaborar não jogando lixo nos córregos. Nós percebemos, então, que o lixo é um grande problema se ele não for controlado, se ele não for recolhido de forma adequada. E nós também temos aqui as indústrias, elas também devem obedecer e proíbe o lançamento de substâncias tóxicas nos rios, lagos, lagoas e etc. Então, todos nós devemos contribuir para que as águas não se tornem poluídas. Então, todos nós temos essa responsabilidade de contribuir com o meio ambiente. Vamos para mais uma atividade. Então, aqui na questão 1, marque um X nas respostas corretas. No nosso planeta A+, letra A, água, letra B, água doce, letra C, terra firme, letra D, água salgada. E na segunda, aqui, como se chama a água própria para beber. Então, vocês respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos, então, conferir as nossas respostas. Vamos ver quais respostas aqui estão corretas na primeira questão. Pronto, aqui nós temos a água e a água salgada. Na segunda, a água própria para ser consumida é a água potável. Se responderam assim, vocês acertaram. Na terceira, em geral, o que acontece com a água antes de chegar às nossas casas? Então, vocês vão dizer aí, né, respondam aí. O que acontece com a água em uma estação de tratamento? Respondam também, voltamos já já para conferir. Vamos, então, conferir aqui. Então, aqui, em geral, antes de chegar às nossas casas, a água é retirada de rios ou represas e levada através de tubo até uma estação de tratamento. E aqui na outra questão, o que acontece com a água em uma estação de tratamento? O que acontece? Na estação de tratamento, a água passa por um processo de limpeza e purificação, que consiste em retirar as impurezas, filtrar e acrescentar flúor e cloro. Para manter a qualidade da água, o que deve fazer o governo, as indústrias, a população e os agricultores? De acordo com as explicações aqui, respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos, então, conferir nossas respostas? Letra A. O governo, ele deve criar serviços de saneamento básico, como tratamento de rede de distribuição de água, coleta e tratamento do lixo, rede e tratamento de esgoto. As indústrias, ela deve obedecer as leis que proíbe o lançamento de substâncias tóxicas nos rios, lagos, lagoas, etc. A população deve colaborar, não jogando lixo nos córregos, rios e também economizando a água. Os agricultores, diminuiu o uso de agrotóxicos e inseticidas, que acabam contaminando as águas. Então, se vocês responderam assim, vocês acertaram. Então, aqui chegamos ao final da nossa aula, aqui está as nossas referências, o nosso livro que nós usamos, que é da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento da aula de hoje, tenham participado, tenham gostado e nós nos veremos nas próximas aulas.